Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Retroplace e Detonados hoje trazendo aqui pra vocês Death Courier, é um genérico made in China, made in Paraguai do Death is Strange. Vou fazer uma gameplay aqui rapidinho dele, pra gente conhecer Nossa Senhora! O jogo já entrou direto, cara, não teve nem introdução, nem nada o cara tem problema na coluna, mas até que o gráfico é bonitinho. Tirando aquela coisa estranha que eu tô vendo ali, mas tudo bem. Menu cara, não tem tela de menu lá na frente do jogo, puta merda. Tá, beleza, tem o prólogo e tenho até medo de clicar aqui, cara, explodir o jogo. Vamos lá continuar jogando. Eu acredito que esse tipo de jogo, cara, seja a galera que tem conhecimento de programação e cria essas coisinhas aqui e posta na Steam por nove dólares, cinco dólares, esses joguinhos baratinhos, sabe? Até agora eu não entendi nada, ele não tá, mas tem um raio ali. Tem um raio bem esquisito aqui, cara. Tá, eu não vou cair ali. Tá, eu não vou chegar ali. Vai saber o que que é aquilo, né? Ha! Legal, isso daqui era um portal. Entrei dentro do trem ali e acabei saindo aqui não sei aonde, cara. Tá, beleza, vamos seguir aqui então. A gente percebe-se que o lugar que ele tá aqui não é um lugar com atmosfera, né? É um pouquinho leve a atmosfera aqui do... Ah, tô chegando perto do meu objetivo ali agora. Eu acredito que o cara pegou uma máscara e colocou nele aqui, cara, com preguiça de fazer o rosto do bicho ali também, cara. Vamos entrar nesse portal aqui. Ah, aqui, ó. Cara, olha isso daqui que coisa mais sinistra, velho. Até a velocidade do peso do personagem já diminuiu. Então, 6.920 metros, cara. Eu, eu, puta que pariu. Eu, particularmente, eu tô achando que o cara fez esse jogo aqui, cara, pra dar uma zoada mesmo, sabe? Uma trollagem no cara que fez o Death Strange lá, cara. Tem um malucão ali, ó. Cara, é uma estátua de menina com uns tampão no rosto. Tipo assim, falando assim, puta, eu não acredito que você tá jogando esse trem aqui, velho. Ou eu não acredito que você jogou Death Strange. Death Strange. Cara, e vamos lá, né? Só falta 6.700 metros. Vamos ver até onde a gente vai chegar, cara. Cara, essa fita de dupla fase aqui é bem legal, né, cara? Ele colou nas costas mesmo e... Bora lá. Cara, se você tá vendo esse jogo, deixa um joinha aí que eu mereço. Pra esse vídeo aqui, deixa um like que eu mereço bastante. Eu acredito que não é qualquer um que pega esse trem aqui não e vá desbravar a mundo afora. Deixa um comentário no canal. Se inscreve aí, o canal é bem pequenininho, cara. Bem novinho, acabou de nascer. Bom, pra quem não sabe aqui, cara, Death Strange, é o Death Strange, é o Death Strange. Ele teve aí uma crítica aí muito alta, cara. Os caras criticaram ele pra caramba por ser um jogo de delivery e não ter tanta ação, assim, cara. Ter uma coisa que prometeram, prometeram, prometeram e não cumpriram, né, cara? Uma coisa assim meio que decepcionante. Eu acredito que é a gosto pra tudo. Eu acho que o jogo é muito bom. Eu, particularmente, não joguei, mas eu gostei. Mas... Ali tá dizendo ali que uma bolsa ela tem 60 quilos, a outra tem 50 quilos e outra tem 68 quilos. O único comando do personagem é F e a tecla Q. O F pega e a tecla Q solta. Ah, e o botão de espaço que pula também. Será que ele morre? Não. A gravidade aqui é bem... Bem levinha. Um... 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 Um, um... Um, dois... Um... já do videogame, meu canal é de retrô, tem bastante coisinha de Super NES que eu estou postando aqui, pelo menos 1900 jogos, já postei 40 jogos, tem alguns detonados também e pretendo trazer bastante coisa para o canal, bastante coisa mesmo, bastante jogos antigos, jogos que a galera não jogou, jogos que a galera já jogou, jogos que a galera já jogou, mas eu estou jogando de novo, jogos que eu não tive dinheiro para comprar e comprei agora, e é isso, estou tentando puxar assunto aqui, para ver se o tempo passa logo, mas não passa muito não. Deixa eu pensar o que mais, se você chegou aqui e teve coragem de assistir esse jogo até aqui, saiba que eu tenho, sabe que eu tenho um canal de Guild Wars 2 também, é só digitar aí no Youtube, Guild Wars 2 Brasil, é um canal focado para iniciantes, tem bastante diquinhas lá, para pessoas iniciantes, e é só procurar no Youtube que vai estar escrito lá ou na descrição, que também tem cara, junto nele tem um canal que eu ensino as pessoas trabalharem com madeira, reciclar madeira, para ganhar um dinheirinho extra aí, eu dou algumas dicas lá também, e é isso cara, e se você escutou essa, se você escutou, chegou até aqui, escutou isso daí, deixa um comentário, para eu saber que você é um cara muito corajoso, tá, deixa aí um, deixa um oi aí no comentário, falando, puta, eu escutei essa parte, viu, eu vou te dar um coraçãozinho, tá, na verdade galera, eu apertei Alt Z aqui, só para me confirmar se eu estou gravando e está com áudio mesmo, porque eu estou falando, 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 já falei tanta besteira que nem eu acredito, mas, está gravado aí, tá. Tchau, tchau. Fala galera, beleza, eu sou o Karuz, bem-vindo ao canal Retroplace e Detonados, já estou chegando aqui a 5 mil quilômetros, restando 5 mil quilômetros, e viajando por esse mapa aqui, pensei comigo, cara, parece ser tão fácil você criar um jogo open world, se você está procurando um jogo open world, olha que maravilha, esse daqui é um totalmente mundo aberto, totalmente sem nada, a menininha da estátua está lá de novo, eu vou chegar para ela, vou ver o que que tem nela, tá, falta só 5 mil metros, já andei 2 mil já, então só 5 quilômetros andando, não é nada, ops, deixei cair. Deixei cair. Deixei cair. Deixei. Deixei. Cara, o bicho vai ser bravo Vou chamar minha filha B3, vem cá Pessoal, bem-vindo ao canal Eu sou o Caruso Falando de 4 mil metros Eu já falei isso umas 4 vezes atrás Mas o jogo é tão empolgante que eu não tenho o que falar Então, tá aqui Eu chamei minha filha como comentarista E ela vai falar um pouquinho com vocês agora Distrair vocês Segura aí filha Fala alguma coisa O que é que é aquilo que você tá vendo? Uma estátua Tem outra lá na frente, parece? Sim Vai falando o que o papai tem que fazer então Papai Oi Você Vai no lugar certo Ah, beleza Beleza, até minha filha sabe que eu tenho que ir no lugar certo O único lugar que tem pra ir nesse jogo Caramba Longe, né? Uhum O que é que eu tô fazendo? Andando E o que é o da hora que eu tô fazendo? E agora? Tô andando mais um pouco Sim O que que você tá vendo lá na frente? Nada? Nada Tô vendo nada Nem eu, tô vendo nada Ah, que jogo chato Meu Deus do céu Esse jogo é muito chato Esse jogo você não consegue jogar? Não, eu consigo, né? Eu tô jogando, né? Consegue? Você sabe o que eu tô jogando? Tô Papai, o que que eu falo no pône? Não sei, filho Fala o que você quiser Fala com o pessoal que tá assistindo Fala aí, pessoal, beleza? Eu tenho vergonha de falar Pessoal Ah, eu também tenho Mas eu tô falando Fazer o que? Tem que falar? Tem que falar alguma coisa Fala que tá chegando perto da estátua Eu tô chegando perto da estátua A estátua aqui tá parada, né? A estátua aqui tá parada A arma é esse ali Papai, olha ali Eu tô vendo a estátua ali Pois é, eu também vi a estátua, filho E os outros ficam escuros Sim E onde tá você? É, eu não tô vendo É porque tá de tarde, papai Ah, o sol tá amanhecendo, né? Tá se pondo, né? Uhum Ele tá indo embora Ah, estamos chegando aos 4.000 metros Faltando 4.000 agora Tchau, tchau O que é isso? Nossa, eu quase dormi, cansando já né filho, quer andar um pouquinho? Quer? Então vem lá, vou trocar aqui, vou fazer um, eu vou deixar você jogar aqui, mas esse jogo? Hã? Não? Eu quero jogar esse jogo. Ah, então tá bom, então vai lá então. Só isso, vou partir essa daqui e vamos embora. Sempre pra lá. Oi pessoal, aqui é a Beatriz, e hoje, tô trazendo um jogo, que é a cópia, do Dead, Strange. 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 Fala assim, é Strange. Vai, vai. Strange. Strange. Esse jogo. Esse jogo. Veio. Veio. Da China. Da China. Da China não. Tá, da China não. Da China não. Do Paraguai. Não, tá? Não. Não. Agora é o outro. Não. Não tem que terá uma alínea. Eu vou apertar o granão pra pular. Segura aqui de lá Agora coloca Mas não pode soltar o outro Tem que segurar o pequeno Segura esse daqui Segura 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 o botão Segura o botão Não pode soltar Por que ela está descendo? Tem que tirar lá onde está marcando o azulzinho Vai A hora que você cansasse me avisa Tchau 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 Seguro para ele andar, não pode soltar Olha ali o vento Ah, eu estou vendo o vento, que legal Ah, então está chegando O vento está falando para ir para lá Ah, beleza, então segue o vento Eu estou Quando o vento for para lá Eu vou para lá Ah, beleza O vento está indo para lá Então eu vou Não, é para lá mesmo É para lá mesmo Está vendo a bolinha aqui? Sim Quando ela aparecer ali Daí a gente vira para lá Eu estou na sombra É sombra, papai É sombra É sombra Ai, que lindo Põe lá Traz lá Vabá, eu estou jogando Estou vendo É bonito Ah filho, presta atenção aí que você está gravando Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Estamos Estamos Agora estamos Agora estamos Agora estamos Nos aproximando Nos aproximando Dos dois mil e trezentos Dos dois mil e trezentos Metros Metros Nenhuma forma Fãs heraus Fr Isso forma de vida Encontrada O planeta Está totalmente Deserto Deserto Câmbio Câmbio Desligo Desligo Papai, agora eu estou na sombra É, tá vendo? Ainda bem que tem a faixa ali Que você vê a faixa, né, andando Eu estou zoando Eu estou andando, papai Tá, estou andando sim Daqui a pouco você vai sair da sombra Tá bom Me sai da sombra Tá chegando Falta pouco Falta Falta lá Tá vendo que o número aqui está diminuindo Olha lá, está diminuindo, tá vendo? A hora que chegar lá A gente vai descarregar a caixa Daí o cara vai falar que não era essa caixa A gente vai ter que voltar e pegar tudo de novo Tá quase chegando lá É Tá não Tá quase saindo do deserto, papai Não sei se vai sair do deserto não, filha Por que ele está pulando sozinho? É porque ele está caindo Agora eu estou pulando ele É, mas não pode soltar o W O vermelho Segura o vermelho Eu estou segurando Uau Alô, alô, alô É isso mesmo Uau Vai, continua Manda a volta aqui Vai, segura o vermelho Aí, deu a volta Tá quase chegando lá Falta pouco Falta Cançou? Não Não cançou? Não Você está brincando comigo Eu não canso no jogo Meu Deus Sei não Vamos olhar para lá Olha, o que que tem lá O vento É o vento mesmo Mas é pra cá que a gente tem que ir Tem vento aqui também Será que não dava para pegar carona no vento? O que que se a gente pular no vento? Ih, o vento está muito alto Vamos chegar ali perto para ver? Sim Ah, ele não fica Ah, está muito alto Mas eu acho que é depois daquela montanha ali A gente vai chegar O que que você acha? Sim A gente está quase chegando na montanha É verdade Falta pouco É verdade Mas eu acho que a gente vai ter que dar a volta Não vai dar A gente não vai conseguir atravessar a montanha Não? Não A gente vai ter que dar a volta ali A parte de baixo E se a gente não conseguisse chegar no vento? Não sei Mas eu acho que a gente vai chegar sim Já está chegando Já? Pra gente dar uma carona no vento? É A gente está na montanha A gente está subindo na montanha Papai A gente está indo na sombra Uau Sumiu Sumiu Apareceu Sumiu Apareceu Sumiu Apareceu um cachorro quente andando Ai Beatriz Papo furado De cachorro quente Depois a gente vai comprar Vai indo Vai subindo Vai subindo Pessoal Pessoal Estamos nos últimos Estamos nos últimos Mil metros Mil metros A viagem até aqui foi tranquila A viagem até aqui foi tranquila Nenhum sinal de perigo encontrado Nenhum sinal de perigo encontrado E muito menos E muito menos Uma forma de vida Uma forma de vida O planeta O planeta Foi constatado Foi constatado Que está totalmente Que está totalmente Inabitável Inabitável Por seres Por seres Monstruosos Monstruosos De joguinhos De joguinhos Que a gente atira e mata Que a gente atira e mata E mata não é feio É que a gente Vence E que a gente Vence Câmbio Câmbio Final Final Oi, oi, oi Câmbio Ah, eu estava dormindo? Uhum Não estava não Estava sim Eu não estava não Eu vi você dormindo Não, eu estava pensando De olho fechado Vamos Vamos Falta pouco agora Falta? Falta A gente estava Chegando no vento Uhum Que tal a gente Subir lá em cima? Eu acho Que não dá pra ir Não dá? Ah Eu tenho medo De olhar pra cima Pronto Vamos olhar pra baixo Que não dá pra ver nada Tô vendo uma montanha ali Pois é Passa Gão Oi! Lá pra cima não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada mesmo. O chão também não dá pra ver nada. Estamos aproximando. Estamos aproximando. Do destino final. Do destino final. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não existe nada aqui. A não ser um escuro muito grande. Vai velho. Anda. Só um pouco. Tá bom. Bom, pede obrigado pro pessoal. Obrigado pessoal. Por ter assistido até aqui. Por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa um like. Deixa um like. E deixa o seu gostinho aí. Deixa seu gostinho aí. E seu comentário. E seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal. Chegamos aqui no trem aqui. Cara, olha isso. A gente chegou. No final. O jogo trollou. O jogo trollou. Legal mesmo cara. O jogo trollou. Trollagem total. É. Agora tem. Mais um monte de coisa. Para levar velho. Olha isso daqui mano. Você anda devagarzinho agora não? É. Cara, sério mesmo cara. Imagina. Chegar. Andar agora. Esse tempo todo. Que a gente andou cara. Até aqui. Se vocês assistiram. Então aqui no final. Acompanhou aqui. A gente brincou. Eu brinquei com a Beatriz aqui. Mas. A gente andou cara. O cara trollou. De verdade. Death. Death. Strange. O cara zoou mesmo cara. O cara. Pegou e. Puta. Ele pisou na bola mesmo cara. Ele fez o mundo. Sem nada. Com estátuas. Que significam. Do. Como não tinha nenhuma comunicação no jogo. E. As estátuas. Acredito que simbolizam isso né cara. A falta de comunicação no jogo. A falta de. Interagem. Entretenimento. E o mundo. Bonito. Grande. Porém. Morto. Sem nada cara. Beleza. Então grande abraço para vocês aí cara. Até mais. Valeu. Vê o outro vídeo aí. Valeu. Fui. E a Beatriz. Ela quer andar. Ela quer andar. Você vai andar. Você vai andar? Sim. Não vai não. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.